Fala aí meus amigos, beleza? Estamos aqui de volta... Eita, atualização? Pô, velho, tá de sacanagem, velho, agora que eu vou começar o meu vídeo? Bom, enfim, vamos lá gente, a jornada, novamente aqui com The Hunter, o mito, e vamos nessa, não esquece do like se você gosta dessa série, tamo junto, partiu! Nem o presidente, nem a torcida, nem o time, a gente tá fora da competição europeia e tá mal na liga, eu nunca senti tanta pressão, não dá pra continuar desse jeito. Eu prometo que eu vou me esforçar muito no campo, Dino. O chefe abriu o cofre, a gente tem grana pra contratar mais um jogador de ponta. É sempre bom ter alguém disputando posição com você. Ah, isso é verdade, mas nesse caso a ideia do chefe não é disputar posição, ele quer uma dupla de ataque mais forte, entendeu? Com você e mais alguém. Então, foi por isso que eu te chamei. Eu quero te perguntar, Alex, quem você acha que jogaria melhor com você? Eita! Mas de quem a gente tá falando? É como eu disse, jogador de ponta, Alex. Caraca, galera! Thomas Miller, Antoine Griezmann e Ali. Eita, nossa gente, eu fui pego de surpresa. Três ótimos jogadores, galera, mas eu sinceramente... Caraca, velho. Eu tô entre o Miller e o Griezmann. Quem será, meu Deus do céu? Estilo oportunista, estilo franco atirador, estilo maestro. Olha, a gente tava precisando de um maestro no time, galera. Que loucura, hein? Bom, oportunista ou franco atirador Griezmann ou Miller? Gente, eu vou de Griezmann. Foi. O Griezmann, com certeza. Claro que os outros têm categoria, mas pra mim o Griezmann é o melhor. De frente pro gol, não tem pra ninguém. Achei mesmo que você ia escolher ele e eu concordo. Acredito que ele foi muito bem mesmo no Atlético. Vou falar pro chefe. Eu acho que ele vai gostar. Obrigado por ter vindo. Ah, moleque. O que vocês acharam dessa roupa nova do Alex? Ah, olha só, Dino. O que foi? Eu sei que só tô aqui por sua causa. Valeu. Não esquenta não, cara. Você vai voltar logo. Show, pessoal. Caramba. E lembrando que a gente ainda já tem aí o Neymar do nosso lado. Então, não sei, galera. Que loucura, hein? Parceiro de ataque. Deixa eu ver o que é isso daqui. Cada parceiro de ataque possui seu próprio estilo de jogo, habilidades e objetivos. Jogue bem ao lado de seu parceiro de ataque para aumentar sua nota de parceria. Hum, por enquanto somos quase rivais, gente. Uma nota de parceria alta renderá mais seguidores a Alex e aumentará sua avaliação técnica. Beleza, gente. Uma nota de parceria alta também dará um aumento na melhora dos atributos de Alex. Ou seja, olha o Griezmann aí, galera. O que eu não posso fazer aqui, pessoal, é ficar sendo fominha e tal, né? A gente tem que jogar junto, beleza? E eu acho que ele já vai estar aí no próximo jogo. Não sei. As coisas aqui são muito rápidas, tá? Treino, galera. Eu vou passar esse treino, tá? Eu acho que... Não sei, me falem aí se vocês querem continuar vendo os treinos ou não. Esse eu vou passar. Alex, olha só quem eu gostaria de te apresentar. Alex Hunter, estou ansioso para ganhar alguns gols com você. Ah, cara, a gente vai arrebentar. Mal posso esperar. Vai começar amanhã no treino. Com certeza. Bem-vindo ao clube. Caraca. Pera, se o treino for com ele, eu não vou pular, não, tá? Um treino especial, né, gente? Agora... A torcida quer ver o time ser campeão. E isso só vai acontecer se a gente treinar muito. Beleza, dinossauro. O treino vai ser no mano a mano. Um desafiando o outro. Nós temos que vencer. E pra isso, temos que melhorar muito ainda. Tá, galera. Eu vou... Eu acho que o treino não tem nada de especial com o Griezmann, mas eu vou mostrar hoje, tá? No próximo... Não sei. Me falem aí se vocês querem continuar vendo ou não os treinos, beleza? Eita, nós. Oh, foi falta aí, Manolo. Errei. 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 Puxa. Pera aí. Ah, golaço. Legal essas travinhas aí. Bola do maluco. Oh, vai que... Nossa. Vacilei, vacilei. Boa. Negócio fazer gol aqui, né, gente? Eu vou ser goleiro aqui, então. E aí? Meu, por que que o cara foi pro outro lado, gente? Ih, mandei pra fora. Pô, velho. Assim não dá, né? Perdi, gente. Foi horrível esse treino. É fácil fazer gol. Griezmann, eu empatei, galera. Vamos repetir. Não, não. Agora que eu vi que é o Griezmann que tá ali. Isso aqui é fácil, velho. Parou, né? Ai, caramba. Nossa senhora! Ele tentou fazer uma graça, gente. Ah, por que que a bola saiu com ele? Droga. Boa. Vai, velho. Defende. Deixa ele fazer a graça dele, tá? Não, mentira. Eu vou pra cima. Uh! Quase se fiz gol. Não, 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 não. Ai, caraca. Boa. Vou ganhar. Vou ganhar. Não vou deixar ele fazer. Vou trancar agora. Pode vir, mano. Ah, fala sério. Golaço! E aí, Griezmann? Eu vou pra cima, gente. Só que não. Uh! É a minha? Ganhei. Agora eu ganhei. Ah, moleque. Vença seu adversário nessa corrida. O primeiro jogador a chegar no final consegue a posse de bola. Experimente desacelerar antes das curvas fechadas. Isso aqui eu me dou muito mal, tá, gente? Já vou avisando, beleza? É corrida sem a bola? Ah, velho. Que vacilo. Nossa, agora eu me ferrei. Eu não vi que tinha que chutar a bola. Por que pra ele? Pô, velho. Que vacilo. Ah, errei de novo. Errei de novo. Bati no bagulho lá, velho. Ele também caiu. Mas a bola saiu pra fora. Não, galera. Quem que foi melhor é o Griezmann. Não, vamos repetir. Fala sério. Isso aqui eu tenho que ir melhor que ele. É muito fácil. Uh! O golaço! Agora eu já sei mais ou menos pra onde que tem que ir, né? É minha? Uou, tem que chegar chutando, mano. Ai, caraca. Nossa, ai. Droga. Ai, bati ali. Nossa, ele também caiu. Uh! 3x0 pra mim. Show de bola, gente. É nóis, hein? Uau. Eu tô roubando, né, galera? Tô fazendo duas vezes cada treino aqui. Mas é a vida. Tô malzão aqui, beleza? É, gente. A gente não pode deixar o Griezmann chegar aí primeiro dia ainda melhor do que a gente. Afinal, fui eu que escolhi ele pro time. Pessoal, um bom jogo começa com um treino forte. E hoje a gente conseguiu isso. Ah, garoto. Tamo junto, hein? Vamos lá, gente. Agora, nossa, velho. Hunter, Griezmann e Neymar no ataque. Quer coisa melhor do que isso? Não existe, né, velho? Não existe. Só vamos. Olha só, então, como ficou a formação do time, pessoal. O Neymar tá ali na ponta esquerda. Do outro lado temos Di Maria. Que time é esse, velho? Isso é louco, hein? E, é óbvio, vou jogar como Hunter. Beleza? Nosso jogo, então, vai ser contra o Monaco, pessoal. Vem barra pesada aí pela frente. E a classificação PSG está em terceiro. Atrás de Nice e Monaco. Obviamente, né? Só vai. Bora, hein? Estou preparado. Ah, legal. Vai ficar marcando ele ali, pessoal. Tipo, o bonequinho dele, ó. Tá marcado em azul. Ai, caraca. Já comecei com um passe super errado. Que horrível. Eita, Hunter. Não faz isso não, hein? Faz isso não que... Aqui no PSG, galera, não é igual no outro time que a gente estava jogando. Aqui, se você erra muito, os caras já substituem, velho. Estão nem aí. É a realidade crua e nua. Vai lá, Grisman. Boa. Ah, velho. Você passou tudo errado pra mim, velho. Você passou tudo errado, mano. Isso é certo que eu pedi, mas, enfim... É a vida, né? Quem saiu como passe ruim foi ele, não fui eu. Não só marcando aqui. Tô ali cobrindo minha área, gente. Também não posso ficar muito pra trás. Boa, moleque. Passa forte aí. Pô, Grisman, não vem querer roubar meu lugar aqui, não, velho. Isso! Neymar, é sua. Vai, garoto. Grisman! Golaço, gente. Passou pelo trio, galera. Olha lá. De Hunter pra Neymar. De Neymar, num passo longo pro Grisman. Ele é matador, galera. Esse Grisman é insano. Espero que eu faça uma boa dupla aí, realmente, com ele, tá? Só que ele é loucão, né, velho? Ele é igual eu. Tudo que ele... Tudo ele tem que tá na jogada, ó. Boa! Belo passe. Ah, Grisman. Perde não, velho. É um passe meio apertado, né? Fique na... Tempo de bola ruim. Calma. Ô, Grisman. Ele tá correndo pra tudo que é lado, gente. Boa. Vai. Corre, filhão. Faltinha. Será que sou eu que vou bater? Acho que é o Neymar, né? Ah, Neymar. Deixa pra mim, velho. Olha. Chutou. Chutou tudo torto, hein, velho. Boa. Tempo de bola ruim. Velho, se for pra ficar tentando pegar e não pegar, é melhor nem ir pra cima da bola, né? Ah, moleque. O Grisman, ele é loucão, gente. Ele fica correndo pra tudo que é lado, ó. A minha! Quase. Pedido de passe ruim. Cara, não foi ruim, não. Não tô concordando aí com essas instruções do jogo. Bola pra mim. Boa, Hunter. Se livrou, hein? Ah, impedido. Não tava impedido? Ah, tava sim. Acerte o tempo do passe para o Grisman. Tá? Desculpa. Pô, velho. Tô me sentindo até meio mal aqui, hein? Ó, galera. Lembrando, eu jogo lá em cima e ele joga aqui embaixo. Mas vocês vão ver. O cara fica correndo pra minha posição toda hora. Ah. Ah. Segura. Tempo de bola ruim. Uh. Que lindo passe. Voltei pro Grisman pra gente construir daqui de baixo, hein? Caraca, velho. Os caras estão insanos aí. Insanos na troca de passe. Ah, eu achei que o Grisman ia correr por trás ali, gente. Vai, volta. Não tem muito o que fazer, não. Ah. Pedido de passe ruim. Que droga. Ah. Que lindo passe pro Grisman, gente. Ah, ele tentou me devolver. Eu nem pedi. Vai, Grisman. Vai, Grisman. Ótima interceptação. Boa, Hunter. Tamo conseguindo crescer na partida aqui, hein, galera. Ah. Muito alto pro Hunter. Calma. Nossa senhora, velho. Chutar em cima de mim. Vamos lá. Segura, time. Vai, Hunter. Vai, Di Maria. Chutou colocadera. Era o Di Maria? Eu acho que era. Nem sei. Neymar, velho. Que Di Maria. Cara, eu jurava que não era o Neymar. Que loucura. Ah. Pedi a bola, mas... Não levou em nada, né? Calma, filhotão. Aí eu pedi a bola. Não manda pra mim agora, não. Nossa senhora, gente. Eu devia ter chutado colocada. Não ia ter erro. Mandei mal agora, hein? Fala, técnico. Ai, caramba. Eu achei que ele ia me tirar, gente. Nossa, faça as duas assistências. Eita, tá difícil agora, hein? Boa, boa lá. Ai, caramba. Vai, Griezmann. Salva pra nós. Nossa, perfeito. Golaço de assistência. Caraca, consegui, gente. Consegui a assistência que eu queria. Ah, moleque. E viramos o jogo, né? Viramos não, né? Conseguimos aí. 2x1. Olha, foi uma jogada bem interessante, hein? Uma enganada ali, um passe rápido. E aquele chute que pegou no susto. Ai, ai. Quem que vai entrar? Que susto, velho. Draxler, lugar do Neymar. Beleza. O cara sempre tira o Neymar, velho. Que doideira. A nota do Hunter já tá bem melhor, sem dúvidas, né? Mas vamos tentar segurar. Ah, ó, galera. Esse time é perigoso, hein? O que aconteceu? Tava impedido? É isso mesmo. Agora eu quero uma assistência para o Griezmann. E tá tudo certo. Ai, se passasse. Se passasse. Boa pedida, Hunter. Ah, velho. Ai, é nossa. Boa, garoto. Recuperei, hein? Vai que é nóis. Vai, Hunter. Tive que cruzar, gente. Ah, saiu tudo errado. O cara é muito rápido ali na lateral, velho. Subiu. Boa. Opa. Opa. Olha que troca de passes insana, gente. Ai, ele deixou pra mim. Ah, caí. Queria fazer mais um. Tentar aqui mais alguma coisa. Pô, velho. Calma. Nossa. Chute legal, chute legal. Mas não foi pro gol. O Griezmann tá jogando muito do outro lado, gente. Tá meio difícil de alcançar. Ele ali, hein? Olha lá, ó. Ele tá bem na ponta mesmo. Eita, velho. Esse cara tá tocando bizarramente. Vai, a chance disso dar errado. Grande. Bola aqui, bola aqui. Beleza. Griezmann, vai. Vai, velho. Corre, mano. Você corre bastante, que eu sei. Ah, a bola quicou bem na hora. Passe mal feito. Boa, moleque. Ah, como que eu errei isso? Como que eu errei essa? Uia. Acabei com a estamina do Hunter. E acaba o jogo, galera. Na última tentativa desesperada que eu poderia ter feito. Mas, enfim. A gente novamente conseguiu dois objetivos de três. Tá ótimo, velho. Um gol do Ben Arfa e outro do Griezmann. Uma assistência minha, né? É, a outra assistência foi do Neymar. Vamos lá. A nota tá lá. Faltou só aquela assistenciazinha. Insana, né? E olha o perigo, gente. Quem foi o melhor em campo foi ele. Griezmann. Que doideira, hein? Que doideira. Ah, Neymar foi com 8.3. Nota maior que a minha também. Ok. Bom, galera. Mas, então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não esquece do like. A gente se vê na próxima. Aquele abraço. Valeu. Fui.